A questão dos professores interinos que estão numa expectativa muito grande aqui com esse projeto na Assembleia Legislativa vem chamando muita atenção de toda a categoria. Afinal de contas envolve mais de dois mil profissionais que estão nessa expectativa. O resumo do dia convidou o deputado Valdir Barranco que falou sobre como é que está a tramitação, o que é que se pretende, o que é que se estuda e essa situação dos professores, o compromisso que os senhores deputados têm com esses profissionais que levam o ensino, a cultura no estado de Mato Grosso. Valdir Barranco explica como vai ficar a situação dos professores interinos do estado de Mato Grosso. Nós estamos trabalhando para aprová-lo. Nós não podemos mais coadunar com uma situação como essa. Não podemos mais conceber que professores, professoras que são os responsáveis pela alimentação, pela subsistência da família, passem por uma situação depois de anos de dedicação. O professor não sabe fazer bico, não sabe fazer outra coisa a não ser dar aula. Eles tiveram as suas aulas atribuídas, a contagem de pontos e só faltou o governo publicar os seus contratos. Dentro dessa nova ideia, esse novo projeto que vai ser apreciado, o que é que vocês estão pretendendo? Qual é a carta de manga que vocês têm para uma aprovação? Olha, é o compromisso dos deputados, né? Professores, esses 2.500 professores, fora eles, os colegas deles, os pais, eles estão em todo o estado. Então, onde tem um deputado, tem os professores, eles têm se mobilizado e tanto é que aqui os deputados têm aguardado, mesmo os da base governista, têm aguardado uma contraproposta do estado, mas tenho certeza que se for necessário votar o projeto, não somos nós, os professores, a educação terá os 13 votos necessários, inclusive para, em caso de veto, depois trabalharmos uma derrubada do veto.